Estou aqui com o João, meu aluno, João Pedro de Gal, e vamos lá, vamos começar aqui. O que a gente vai fazer? Uma das coisas mais importantes para você pegar de costas é você ter uma base boa das costas, que começa com drills, conceitos e exercícios básicos que você tem que saber. Então, uma situação, primeiro vamos trabalhar algumas situações aqui bem comuns, que é essencial você saberem antes de trabalhar posições mais avançadas de pegada de costas, que é o seguinte, fica de 100 quilos aí, por favor. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente está passando a guarda, que seja por qualquer posição, às vezes eu estou em pé, eu estou em Rio e o João e eu consigo cair aqui nos 100 quilos, e uma das defesas boas, às vezes ele está empurrando, uma das reações mais normais, só gira um pouquinho para cá, uma das reações mais normais é ele tentar defender de frente, mas quando ele vê que ele não consegue defender de frente, para ele não, puxa só um pouquinho mais para trás, para ele não me dar o ponto de passagem, ele acaba virando de quatro apoios e eu tenho que saber aproveitar essa reação do João para conseguir pegar as costas dele. E a minha primeira tentativa, e isso é até um drill legal que eu gosto de fazer para ficar com esse tempo afiado, é o seguinte, o João vai estar aqui nos 100 quilos, eu vou dominar a gola dele, essa gola aqui é a mais distante, e quando o João começar a virar de quatro apoios, ele vai virar bem devagar, eu vou posicionar esse meu joelho do lado do quadril dele, então, meu joelho direito, eu vou posicionar bem do lado do quadril para acompanhar ele, quando ele virar, eu vou deslizar aquele primeiro gancho. Esse detalhe que é muito importante, de quando o João, eu vou posicionar o joelho aqui do lado, e quando o João começar a virar, olha o meu gancho entrando, e eu vou vir, vou colocar esse primeiro gancho aqui. Coloquei esse primeiro gancho, o que eu vou fazer agora? Vou manter essa pegada do João, a primeira situação eu vou puxar o João para o lado do gancho, então, o que eu vou fazer? Então, esse meu gancho aqui, que é muito importante, quando eu chegar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou laçar a panturrilha do João, e agora, em vez de ficar aqui montado, eu vou colocar esse meu pé na lateral, para eu conseguir fugir o quadril e, com a minha gola, puxar ele para mim. Se eu estiver muito próximo do João, e eu tentar puxar ele, ele não vai, por quê? O meu próprio corpo está travando o João de cair no tatame, que é onde eu preciso. Está vendo? Estou colado nele, estou tentando puxar ele, ele não está vindo? Então, o que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que criar um espaço entre o meu corpo e o João, que é o espaço onde ele vai cair. Então, eu apoio esse pé no chão, fujo o quadril. Agora, está vendo esse espaço? É onde eu vou conseguir puxar ele para ele cair. Puxei ele para cair, eu já vou entrar essa minha mão esquerda, uma pegada de cinto. E vou fazer essa pegada de cinto. Um detalhe importante na pegada de cinto, é que a mão de baixo da axila sempre vai vir por cima. Escondendo a mão de ataque. Porque, às vezes, eu estou aqui, o João vai tirar essa mão que está por cima. Essa aqui já entra para começar a trabalhar uma finalização. Se eu fizer o contrário, ele travou a mão de cima. A mão de cima está travando, essa aqui não tem como entrar em uma finalização. Então, eu vou estar aqui na pegada de cinto. Agora, eu simplesmente vou fugir o meu quadril para ajustar um pouco a posição. E vou colocar o meu segundo gancho. Se estiver complicado de colocar esse segundo gancho, o João estiver fechado, a gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Uma forma de abrir ele para eu colocar o segundo gancho. Então, isso aqui é uma posição, uma das mais comuns, uma das mais básicas que a gente tem que aprender. E tem que ter um tempo bom dessa posição, que é uma posição muito comum. Quando você passa a guarda, quando você está treinando, muitas vezes o seu oponente, o seu parceiro de treino, acaba expondo as costas para defender a posição. E você tem que saber aproveitar esse momento. E esse espaço que ele deu. Então, isso aqui é um exercício muito bom. Vou estar aqui nos 100 kg, ele vai virar, joelho, gancho, laço a panturrilha, crio espaço, fujo o meu quadril, pegada de cinto e coloco o segundo gancho. Beleza? Então, essa aqui é a primeira variação. A segunda variação, o que acontece? Uma situação muito comum. Puxa bem para cá, João. Uma situação muito comum também, que é o início aqui é a mesma coisa. Eu vou dominar a gola, o João vai virar de quatro apoios, eu vou posicionar o joelho, deslizei o gancho e cheguei aqui. Nem sempre, mesmo laçando a panturrilha e fugindo do meu quadril, nem sempre eu consigo trazer o João para cá. Às vezes o João já se posicionou, ficou bem pesado e ele começa a cair para o outro lado. Porque se ele cair para o outro lado, querendo ou não, se eu não acompanhar ele, ele vai me colocar na meia guarda. Então, isso é uma situação bem comum. Quando eu estou aqui, eu tento puxar ele, ele não vem, ele está pesado. Está vendo? Despeza aí, João. Ele está pesado, ele não vem e ele começa a cair para lá. E se eu ficar insistindo em puxar ele para cá, ele vai começar a cair. Vai, vai caindo. Eu vou acabar perdendo as costas e caindo na meia guarda. Então, isso é uma situação que acontece muito também. Isso é a variação da posição anterior. É uma reação que meu oponente ou meu parceiro de treino é muito comum de acontecer. Então, puxa um pouquinho para cá. Quando a gente chegar aqui, colocar aquele gancho, colocar aquele gancho, estou aqui, estou tentando puxar ele para o lado. Eu estou sentindo que o João está caindo para lá, eu tenho que acompanhar ele. Como que eu vou acompanhar? Esse meu pé que estava aqui, eu vou montar como se fosse no João. E à medida que o João for caindo, esse meu joelho eu vou subir o mais próximo do ombro dele e vou continuar o giro. Então, eu vou usar o movimento dele de cair para lá para continuar o giro e cair do lado do gancho que eu já tenho. Então, puxa um pouquinho mais para cá. Estou aqui, o João começou a cair para lá. Começou a cair para lá, vai João, vai, vai. Eu vou acompanhar e vou cair. Um pouquinho para cá. E vou cair, o João está do lado que eu tenho o gancho. Está vendo? E aqui agora a gente caiu naquela mesma posição anterior. Que eu vou vir e vou colocar o segundo gancho. Agora, se o João fechar o joelho, jogar o joelho lá no peito, fechar o espaço para não dar espaço para eu colocar o segundo anjo, não adianta eu ficar tentando aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer aquela pegada de cinto bem justa. Vou cruzar minhas duas pernas aqui, com o meu joelho fechando do lado do quadril dele como se fosse uma barra de ferro. Está vendo? Aqui na lateral. Cruzar minhas pernas como se fosse uma guarda fechada. E aqui agora, eu vou trazer o rosto dele para mim e vou esticar o meu quadril lá para frente como se fosse um sprawl para abrir o espaço para eu colocar o segundo gancho. Então, estou aqui. Está vendo? Vou esticar ele inteiro. Aí eu coloco o segundo gancho e volto e consigo pegar as costas. Beleza? Então, essa é a segunda situação. quando, independente da situação, eu cheguei na lateral, o João tentou defender de frente, mas ele viu que não vai dar. Então, ele acaba virando de costas. Eu coloco o segundo gancho, tento trazer ele para o lado do meu gancho, que é a primeira situação, mas ele acaba pesando bem aqui e espertamente, o que é certo, é uma reação certa dele para defender, uma tentativa boa, ele começaria a cair para lá para tentar me colocar na minha guarda. Mas, a gente com essa técnica, a gente vai acompanhar o movimento, evitar que ele me coloque na minha guarda e persistir na pegada de costas. Então, estou aqui, tentei puxar, o João ficou, ele girou, vai João. Um, giro e pego as costas aqui. Tá bom? É, uma outra, terceira situação aqui, para ficar bem completa a aula. Uma situação que acontece bastante também, é o que? Nessa mesma situação, quando eu chego ali nos 100 quilos, o João começa a virar de costas, como última alternativa para defender a passagem, tentar escapar, e eu perco o tempo. Por mais que você treine, você faça o drill dessa posição muitas vezes, não é 100% das situações que você vai conseguir ter um tempo bom e já colocar o ganchinho lá. Muitas vezes ele vira rápido, depende do biotipo, do tamanho das pernas, do quão cansado você está, nem sempre você consegue botar aquele ganchinho lá direto. Então, muitas vezes, quando a gente chega aqui, ele vira de quatro apoios, eu perco aquele tempo de botar o ganchinho e não conseguir acompanhar, a gente cai nessa posição. o João já veio e fechou o espaço, está vendo? Ele fechou bem o espaço aqui. Então, eu perdi o tempo de botar aquele ganchinho direto. Aí a gente vai trabalhar uma pegada de costas, uma das que, sinceramente, eu mais faço desde faixa branca, uma das mais eficientes, vejo muitos atletas fazendo também, tem alguns detalhes importantes aqui, que eu vejo algumas pessoas errando. e para ficar bem completo aqui, quando ele vira de quatro apoios, a gente perde o tempo e ele fecha o espaço, eu não consigo botar aquele gancho direto. O que a gente vai fazer? Olha só, vira um pouquinho para cá. Cheguei aqui, eu vou sempre escolher um lateral para estar, beleza? Eu não vou ficar nem muito aqui nas costas dele, nem muito perto do ombro. eu vou ficar mais aqui na lateral. A lateral que eu escolhi, eu vou fazer do lado contrário, eu vou fazer aquela pegada na gola. De preferência, a gola cruzada. De preferência, a gola cruzada. Por quê? Essa gola cruzada, eu tenho mais alavanca para puxar ele para o lado quando eu precisar. Se eu pegar essa aqui, eu também tenho uma alavanca, mas não é a mesma coisa. Então, eu fiz a pegada lá na gola cruzada. uma coisa que acontece, nessa situação que o João está bem solto, o que eu gosto de fazer? Gira mais para a gente mostrar esse detalhe que é importante. Mais um pouquinho. Mais. O que eu gosto de fazer? Quando a gente chegar aqui, está vendo que eu estou com meus dois joelhos no chão? Esses meus dois joelhos no chão, eu não estou travando a parte inferior do corpo dele, as pernas. Então, ele consegue às vezes girar rapidamente, botar na minha meia-guarda, para cá ou para o outro lado. Geralmente, ele vai para o outro lado e acabar caindo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu gosto de botar a minha canela na panturrilha dele. Se ele estiver sentado lá no calcanhar, não tem espaço para eu botar a minha canela. Então, o que eu vou fazer? O meu joelho, olha só, eu vou empurrar para criar o espaço e botar essa minha canela na panturrilha. Isso aqui, junto com essa pegada, ele vai ficar muito mais preso. Só de fazer essa pressão aqui na panturrilha dele, tenta girar para lá, João, que nem você fez. Ele já fica mais travado, está vendo? Se ele estiver sem, rapidamente, bum, ele gira. Então, aqui eu vou conseguir controlar ele mais. Vou estar com essa pegada aqui. Então, pegada na gola cruzada, minha canela na panturrilha dele. Certo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou preocupar com minha outra perna. Beleza? Então, gira para cá agora para a gente mostrar esse detalhe aqui, dessa perna que vai entrar. Então, o João está bem fechado. Fechou o espaço, eu não consegui entrar o meu pé lá direto. O que eu vou fazer? Vou botar aqui, empurrei, canela na panturrilha. O meu pé, eu não vou conseguir entrar. Nem estou em um ângulo bom para entrar o meu pé. Mas o meu joelho eu sempre consegui entrar. Então, o que eu vou fazer? Olha só, esse aqui é um detalhe importante. Esse meu joelho eu vou posicionar aqui e vou afundar ele até chegar no tatame. Tá? Vou fazer isso aqui, ó. Agora eu vou afundar. Bom. Beleza? É como se eu tivesse, em vez de entrar o meu pé, eu entrei no meu joelho. Mas isso não é nenhum gancho ainda. Certo? O que eu vou fazer agora? Esse detalhe aqui agora é muito importante. desse meu pé. Eu tenho que botar esse gancho aqui, Tá? Mas nem sempre a gente tem esse espaço. Muitas vezes ele está fechado e tal. O que eu vou fazer então? Vou começar a botar esse meu cotovelo no tatame. E agora eu vou empurrar com esse meu joelho, ó. a perna dele para baixo. Tá vendo? Aqui agora eu consigo colocar esse gancho. Um erro muito comum relacionado a esse gancho é o seguinte. Esse meu calcanhar, ele tem que estar encostado na minha canela. Por que isso? Tem que estar acima do joelho dele, ó. Se eu fizer esse gancho às vezes aqui na canela, o joelho do João está livre. Então ele consegue escorregar o joelho. Tá vendo? Por mais que eu fico puxando o pé, ó. Ele consegue escorregar o joelho. Então, quando eu coloco esse gancho na coxa, ó. Eu tento escorregar o joelho, João. O joelho dele está travado. Tá vendo? Então tem que ser, ó. Acima do joelho, ó. Acima do joelho. Abaixo do joelho ele consegue escorregar e acabar escapando. Então eu cheguei aqui, botei acima do joelho. Meu calcanhar está tocando a minha canela, ó. Isso é um sinal que está com esse ajuste bom. Agora a gente vai fazer aquela pegada de cinto, né? A mesma das posições anteriores. Meu braço. Eu vou esticar em frente o rosto e vou fazer aquela pegada. Agora, olha só. Eu tenho algum gancho das costas aqui? Não tenho. Isso aqui não tem nenhum gancho. Eu tenho meu joelho lá dentro e esse ganchinho aqui, que não é um gancho das costas. Então o que eu vou fazer? Mas eu coloquei, eu fiz esses dois ganchos, tá vendo? Com o meu joelho, com isso aqui, eu fiz esse gancho aqui para conseguir colocar o meu primeiro gancho das costas. Então olha o que eu vou fazer. Essa é a minha perna direita, vai me ajudar a puxar a perna dele e a minha perna esquerda eu vou chutar. Está vendo? Essa minha perna aqui eu vou chutar. Para quê? Para entrar o meu gancho lá dentro. Então, fiz essas duas aqui, ó. Olha aqui, ó. Bem devagar, em câmera lenta. Tenta escorregar o joelho, João. Ele não consegue escorregar. Então, ó. Em câmera lenta, ó. Vou puxar e vou chutar. Puxar, chutar, puxar, chutar. Entrei. Agora eu tenho um gancho. Está vendo? Tenho um gancho. Beleza. Aqui é basicamente aquelas posições anteriores. Bastava eu colocar o segundo gancho. Mas o que eu posso fazer de acordo com essa situação? Está vendo que o quadril dele não está tão encaixado? A lombar dele deveria estar aqui, ó. Na minha barriga. Não está. Está mais para cima. Então, eu preciso ajustar essa posição. Como que eu vou ajustar? Fugindo o meu quadril. Então, olha só. Vou fazer essa pegada de cinta, tá? E vou fugir o meu quadril. Mas repara o seguinte. Se eu começar a fugir o meu quadril, o que que está impossibilitando o João de fugir o quadril junto comigo? Nada. Eu vou ficar nadando, nadando e vou morrer na praia, né? Então, se às vezes eu começar a fugir o meu quadril, o João começar a fugir junto o quadril para cima. Vai. Ó, 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 ó. Continua com o quadril desajustado, né? Isso acontece bastante. Então, eu tenho que fugir o meu quadril para ajustar. Mas além de fugir o meu quadril para ajustar, eu tenho que travar o quadril do João. Então, bem simples e eficiente. Eu vou travar com essa minha mão aqui, ó. Na lombar. Vou empurrar a lombar dele, ó. Para baixo. Vou travar o quadril. Agora, ao mesmo tempo, eu vou fugir o meu quadril, ó. Agora sim, ó. Tá ajusta a posição. Tá vendo? Agora sim, tô num ângulo bom para colocar o segundo gancho. Cheguei aqui, eu simplesmente vou colocar o segundo gancho. Se o João travar daquele jeito, fechar o espaço, subir o joelho para o peito, fechar o espaço para eu não conseguir colocar, a gente vai fazer aquela situação, ó. Joelho na lateral do quadril e Chico cruza minhas duas pernas, pegada de cinto, ó. Trazendo o rosto dele para mim. Vou esticar todo o meu corpo abrindo espaço, ó. Ó, ó, ó. Bum! Coloco o segundo gancho e pego as costas. Beleza? Então, galera, fizemos uma aulinha bem completa aqui, né? Com alguns detalhes, conceitos importantes, primordiais de pegada de costas, algumas situações que acontecem bastante. Primeira situação, bem básica, ele virou de 100 kg, virou de 4 apoios, coloquei o primeiro gancho, puxei e peguei as costas. Segunda situação, ele virou, coloquei o primeiro gancho, mas em vez de conseguir trazer ele para mim, a reação dele foi tentar girar para o outro lado para me colocar na meia guarda. Eu vou acompanhar para trazer ele para o lado do gancho e pegar as costas, certo? Terceira situação, 100 kg, ele também virou, começou a dar as costas para defender, mas eu perdi o tempo para fazer as outras duas posições e colocar o gancho direto. Ele fechou o espaço, trabalhamos aquela posição, colocando o joelho, o ganchinho, para conseguir então colocar o primeiro gancho e dar continuidade para colocar o segundo gancho e pegar as costas. Tudo que a gente vai fazer no jiu-jitsu, basicamente, seja no treino, em um campeonato, não depende só do que a gente quer, mas depende principalmente da reação do meu oponente. Então, eu gosto muito de ensinar e é muito importante trabalhar não somente as posições e as técnicas em si, mas posições, técnicas e situações baseadas na reação do meu oponente. Então, tudo que a gente fez aqui foi baseado na reação dele. A primeira é básica, a segunda ele reagiu tentando girar para o outro lado, a terceira ele reagiu fechando o espaço, não deixando eu colocar o gancho. Então, é importante a gente trabalhar vários tipos de reações diferentes para que a gente esteja apto para qualquer coisa que acontecer no treino ou no campeonato. Beleza? Isso é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito importante para a gente ter o feedback do que vocês acharam, o que vocês querem aprender no próximo vídeo. Então, em algum lugar aqui do vídeo, comenta, curte, fala aí, dá esse feedback para a gente que é muito importante. Ouça! Tchau!